Fala galera do canal, tudo bem? Estamos começando mais um Geeks na área. Eu, meu nome é Rui, estou aqui hoje como estreia de host, obrigado Renan pela oportunidade, Renan, o nosso host oficial, e estou com um time de peso aqui hoje porque, cara, vamos falar de um assunto polêmico. Pátio, solta aí o esquilo dramático, cara. Nós vamos falar hoje sobre urnas eletrônicas, né? Então, estamos no período de eleição, entrevistas, debates e etc, e o assunto que sempre vem à tona é urnas eletrônicas, onde vivem, né? Como funciona essa tecnologia. É disso que a gente vai falar hoje, né? Então, aqui comigo é o meu co-host e parceiro aí de negócio aí, Renan Zera. Tamo junto. Obrigado, Renan, pela presença. Estamos aqui também como um xerife da segurança da informação aqui na KMM, nosso consultor aí de políticas de segurança, querido Everton. Obrigado, Everton. Salve, pessoal. E também com ele, o cara que foi eleito vereador aqui na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e hoje trabalha conosco aqui na parte de dados, Eduardo Kalinowski. Obrigado, Eduardo. Beleza, Rui. Tamo junto. Boa, gente. Então, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta aí. Pátio, solta a vinheta pra nós. Então, pessoal, estamos bem perto das eleições, né? Como a gente já comentou. E o assunto que sempre vem à tona aí sobre urnas eletrônicas, né? Nós, como geekers aqui, não poderíamos deixar de lado de tratar desse tema, né? Mas antes de conversar sobre isso, eu queria deixar bem claro que a nossa posição aqui não é nenhum viés político. A gente não vai falar e vai tentar não se ater sobre o processo, porque a ideia aqui não é questionar o processo de votação, mas sim falar sobre o dispositivo, sobre a urna eletrônica ali, sobre a tecnologia que ela envolve, né? E quando fala de votação, qualquer país democrático aí do mundo que tenha representantes diretos e indiretos precisa passar por uma votação, certo? Aqui no Brasil isso era feito no papel impresso até 96, quando surgiu aí a tecnologia da urna eletrônica, né? E de 96 para cá essa tecnologia veio aprimorando, né? Lá no começo era impresso, né? Tipo, escrito e urna eletrônica, até que hoje o nosso processo de votação é completamente eletrônico, né? E até que o Brasil passou a exportar essa tecnologia, então acho que também é legal a gente falar sobre isso aqui, porque o Brasil exportou essa tecnologia, foi o vanguardista, o pioneiro nessa área, né? E é isso aí, gente. Urnas eletrônicas. O que a gente pode falar sobre isso? Everton, pesquisando aqui para a gente começar o nosso papo, eu vi que a urna eletrônica é um dispositivo, é um hardware, né? E ela tem um software também que é fabricado pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas a gente estava vendo aqui que tem todo um mecanismo, né? Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho como que é a questão para validar esse hardware, né? Então, de uma maneira bem ampla aqui, não estamos na parte técnica ainda, mas como que funciona esse processo de validação e de garantia aí de que está funcionando a urna eletrônica, né? Primeiro aí, pessoal, lembrando que tudo que a gente fez, que a gente pesquisou, conversou, inclusive um salve aí para o Vitor, o Vitor foi um auditor aí das urnas eletrônicas, tivemos uma conversa com ele, mais de uma hora e meia aí de bate-papo, para trazer informações aí concretas realmente do que acontece na prática aí para vocês. Então, pessoal, as urnas eletrônicas hoje, elas passam por todo um processo de verificação de hardware, verificação de software, né? Então, você tem assinaturas ali para garantir que realmente o software que está lá não foi um software que foi alterado no meio do caminho. Então, existe essa compatibilidade ali entre o hardware e o software. Então, por exemplo, um hardware que vai ser executado, ele foi programado justamente para aquele software. Se for um software alterado, ele não vai passar, não vai ser executado, ele já vai barrar ali. Então, a gente tem esses controles que são definidos já, pensando já no vínculo de hardware e software ali dentro das urnas. Legal. E o TCL fornece, ele proporciona algumas rodadas de validação. Para quem não sabe, existem testes abertos, se a gente pode assim chamar, e que diversos órgãos aí do Brasil são homologados a participar, né? Então, mais recentemente, acho que o Exército fez uma auditoria nas urnas, no processo ali do software, do hardware. Essa semana, a gente está falando, gravando esse episódio aqui no dia 25, né? Essa semana, a Polícia Federal começou a auditar também. Então, é um processo que acontece de maneira aberta, né? Então, as entidades, elas podem se filiar, se cadastrar, né? Tem todo um processo para isso, né? Mas isso é aberto, né? Sei, Renan, Eduardo, vocês querem acrescentar alguma coisa nessa parte da validação? Eu acho que é importante, né? Essa abertura, porque, assim, as urnas eletrônicas para o Brasil é motivo de contentamento para uma certa população, né? Que, poxa, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa tecnologia, que consegue apurar votos aí com rapidez, depois já do término da votação. Mas muita gente suspeita da efetividade, da integridade dos dados que são ali propostos, né? Porque é tecnológico, né? Porque não tem uma... Você não consegue ter a visualização do banco de dados, não tem a visualização da confirmação do teu voto, e isso gera especulação. O TSL vem anualmente, a cada eleição, ele traz descrições, traz artigos, traz toda a informação provando como que é o procedimento interno deles de gravação desses dados, mas ainda não é suficiente. Então, eles liberam realmente essas rodadas aí. Se não me engano, 180 dias antes das eleições, eles já abrem o software lá, né? Já deixam em aberto, para que esses órgãos aí que são homologados possam lá auditar esse código, para saber exatamente o que vai direto para as urnas, né? E todas essas cerimônias aí, tanto da revisão desse código, na hora de fazer o build lá do sistema e entrar realmente no sistema ali, tem todas as participações de vários órgãos ali para garantir que isso, que foi validado é o que realmente vai no hardware lá da máquina do dia da votação, né? Boa. E o TSE promove isso para tentar diminuir um pouco essa desconfiança que gera, né? A gente pesquisando ali, como o pessoal falou ali, a gente viu que pesquisa recente mostra que a confiança nas urnas eletrônicas está crescendo, né? Aos poucos, né? Então, tem uma parte da população que ainda, de fato, não se sente confortável ou desconfia de algum tipo de fraude, mas isso está diminuindo, né? A percentagem ali das pessoas que confiam mais na urna está crescendo. A gente pode deixar, né? Durante esse processo, né, Herbert? Essa semana em que a gente está conversando bastante sobre o tema, a gente pegou bastante documentação e tudo esses links, a gente pode passar ali, deixar nos comentários ali, nos comentários não, na descrição ali embaixo para o pessoal acessar também, né? E é importante, né, Rui? É do interesse do TSE liberar esses processos de homologação pública, porque, como qualquer empresa, o TSE tem um time limitado para desenvolver esse software. Quanto mais gente que entra ali para ajudar eles na construção e na proteção, né, do que pode estar ainda vulnerável, para eles é interessante, né? Então, acho que em 2017, se não me engano, o Everton teve, né, uma rodada onde foram encontradas algumas divergências lá e eles corrigem e aí o pessoal retorna para ver se eles conseguem entrar de novo na urna para ver se dá certo, né? Para quem não está familiarizado com a parte de desenvolvimento do software é o papel do testador, né, galera? É ir lá e executar para mostrar que tem... Para ver se dá problema. É, para ver se dá problema e é com base nesses problemas que o software ali, a estrutura vai sendo aprimorada, né? Para que fique cada vez mais íntegra. É importante dizer que para cada eleição não é um sistema novo, é um sistema que vem melhorando, né, se aperfeiçoando. Então, quanto mais o tempo passa, mais vai ficando confiável, mais novos dispositivos de segurança vão entrando ali para garantir esses dados, né? Boa. É legal dizer também que o TPS, né, que é o teste público, né, ele não necessariamente qualquer pessoa hoje pode se cadastrar e fazer a sua rodada de teste, tá? Então, qualquer pessoa hoje pode ir lá e fazer esses testes e fazer essas verificações, tá? E adiantando, né, pessoal? A gente sempre fala que não existe 100% de segurança em nada, tá? Então, a gente sempre fala, independente do que seja na vida, não existe 100% de segurança. Então, é importante que tenham esses testes, é importante que tenham as validações, é importante que tenha uma transparência de ambos os lados para que a gente consiga chegar realmente em um ponto em que todo mundo concorda com aquilo que está acontecendo, né? É saber realmente se o que está acontecendo lá realmente é o que a gente vê na prática. Perfeito. É o São Tomé, né? Só acredito vendo. Mas, Eduardo, sei que teve do outro lado aí, né, que nós aqui meros eleitores, mas você participou do pleito eleitoral, né? Como que é a experiência ali em relação às urnas, né? A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, mas gostaria que você comentasse aí com a galera. Você que foi eleito representante aí da Princesa dos Campos aí como vereador. Conta para a gente um pouquinho. Então, Rui, até repetindo um pouquinho já, um pouquinho do que cada um aqui falou, né? Acho que o que a população mais espera, né, das urnas eletrônicas é a questão da confiabilidade, a transparência. Essa questão do São Tomé realmente é isso que acontece, né? As pessoas elas são muito ainda, querem ver, elas querem ter a garantia, né, que aquilo que elas estão vendo ali realmente assim na tela, na telinha da urna, digitou o número ali, né? Enfim, ele vai, de alguma maneira, ser computado, né, ali assim na votação. Pensando assim em processo eleitoral, enfim, eu acho interessante assim a questão da velocidade, né, que acaba as urnas possibilitando em relação à apuração, até mesmo o processo de votação, assim, né? É um processo que veio se aperfeiçoando aí ao longo de algumas décadas, né? Desde o momento que as urnas foram implantadas, mas a velocidade, assim, é muito interessante. Depois disso você pode até utilizar esses dados que são disponibilizados pelo próprio TSE para até verificar onde que você fez voto, onde que você não fez voto, planejar de repente suas próximas campanhas, enfim, isso, todos os candidatos, né? Eu acho que isso é muito bacana. O fato que ainda a população ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, né? É aquela situação, poxa, eu tenho a garantia, né, que aquilo que eu estou vendo na tela, ele acaba se refletindo na, realmente assim, na computação dos votos. E é isso que, né, de repente o Everton vai explicar, né, das tecnologias, dos modelos de urnas que já tem, já existe urnas, né, Everton, que já apresentam aí não só o boletim de urna, porque o boletim de urna, na minha opinião, assim, não é gerado pelo próprio software, né? O boletim de urna, pra quem não sabe, é o extrato que sai lá no final da votação, né? Qual que é a garantia, né? Ainda vai gerar dúvida ainda, né, da população. Então, muito se fala ainda sobre se a questão do voto é impresso ou não, já existe tecnologia pra isso, e talvez fosse uma saída aí, assim, né? Não, e é legal, assim, porque tem muitas pessoas que têm receio em debater esse tipo de coisa, mas, assim, a gente tem que debater de forma inteligente, de conhecer e procurar novas soluções. O mundo evoluiu, então a gente não tem que ter receio de ter novas tecnologias, de discutir as tecnologias que a gente já tem, como a gente já falou, né? E, realmente, o pessoal tem muito de que ver, né? Tipo, o meu resultado, é como se eu entrasse no meu saldo bancário lá, a minha empresa falar que depositou dinheiro, mas eu não consigo ver se realmente depositou. É uma coisa, assim, que o pessoal tá acostumado no dia a dia. É natural ter uma desconfiança, né? É, você vê funcionar e, cara, poxa, eles depositaram, vou entrar aqui no meu app pra ver se realmente caiu, entendeu? Exatamente. São coisas naturais. Não é que nem o Pix que você faz lá, que na hora o cara olha e fala, putz, caiu o dinheiro aqui, né? Não, e até o Pix mesmo, né? Se eu falar pra você assim, Rui, eu fiz um Pix pra você. Cara, você só vai saber o Pix se você realmente caiu na tua conta. A hora que você entra e vê quem realmente caiu na tua conta. Ou se você for, por acaso, num caixa eletrônico lá e tentar sacar o dinheiro e falar, não, o dinheiro tava lá mesmo, ou ir lá no caixa eletrônico e sacar e, cara, não tava o dinheiro lá. Exatamente. Agora, um ponto importante aqui é só destacar que você precisa garantir, né? O sigilo, né? Das informações, né? O voto é secreto, né? Então, mesmo assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, o voto vai ser impresso, se o cara vai sair lá com o relatório, com o comprovante do voto dele da União, né? Isso aí não é possível, né? Até porque implica em outras coisas, né, Galilão? Talvez não seja o foco aqui, mas a gente sabe que em alguns lugares do Brasil aí existe ainda aquele voto de cabreço, né? Que a gente estuda lá na história, né? E o cara sai com um papel lá, é só mais um motivo pra forçar algum tipo de coisa contra a democracia, né? A utilização, de repente, né, desse impresso, né, de alguma maneira, até pra ajudar numa possível auditoria, né, num possível confronto de informação, enfim. É, pra quem não sabe, inclusive tem dúvidas ainda, a gente ouve, né, falar bastante sobre o voto impresso e sem posição aqui de favorável ou não, mas o voto impresso, na verdade, ele não é um comprovante na saída, né? Exatamente. Ele é uma impressão que sai da máquina da votação ali, da urna, e ela cai num recipiente que fica à disposição também do TSE para uma futura, uma correlação de auditoria. Então, poxa, eu vou contar todos os votos aqui que o software apurou e vou contar também os papéis aqui pra ver se bate. Então, é uma impressão que não é levada pra casa, né? O voto impresso, ele gera essa confusão. Muita gente pensa, pô, mas eu vou sair com o papelzinho em casa. Vou ser com o comprovante. Não, não é nada disso, né, é uma votação impressa mesmo, um comprovante impresso que sai e fica à disposição pra uma futura auditoria. Tem aquelas pessoas que acreditam que quando se fala, ouviu muito falar de voto impresso, né, que não, vai trocar as urnas eletrônicas, não existe mais, a gente vai voltar pra urna. Porque é muito pior, né, então tem muitas dessas confusões. É, e tem a questão do voto impresso ali, é a questão também de como gerenciar isso também, né, no movimento da urna ali. E o TSE, ele utiliza do voto impresso. Até pesquisando, eu vi que dentro das cerimônias que o TSE promove, além dessa de teste das urnas, código aberto, que a galera vai lá e envia o hardware, pega o software, etc. Tem uma cerimônia que chama de lacração das urnas. Eu não sei se o Eduardo teve possibilidade de ter contato com isso. Porque, teoricamente, o fechamento das urnas, ele é feito numa cerimônia pública, né, não é o TSE que chega lá, tipo, ah, eu fechei aqui, né, então isso é aberto. E existe uma outra cerimônia que me fugiu o nome agora, mas que é assim, depois que tá tudo pronto pra eleição, que pra uma determinada zona eleitoral lá eu ia mandar um lote de urnas, o TSE faz um sorteio, sorteia essa zona e tira esse lote de urnas pra uma votação que é assistida, que daí entra no que a gente comentou aqui. Daí é uma urna lá que... Um teste de mesa, né? Exatamente, você vota e ela gera impressão pra fazer a conferência depois. Então, por que é feito isso? Na linha do que o Renan falou, pra confrontar justamente, né, pô, o que a urna tá armazenando lá, bate com o que tá impresso aqui e a gente pode dizer que sim. Só que hoje isso é feito por amostragem, né, não são todas as urnas que são assim. Outra coisa que acontece também, não sei se vocês sabiam, mas todo início de votação, assim, todas as urnas, assim, no momento, antes do primeiro voto, né, digamos lá, do primeiro eleitor lá, emite-se uma zerésima que fala, né? Então você emite lá uma ficha, o extrato daquela urna, né, pra identificar se você já tem voto naquela família. Se já não tá lá, né, já foi padrão, né? Existe esse processo, assim, em todas as urnas, assim, em todas as sessões. É obrigatório, assim, é fiscalizado, né, os fiscais. Exatamente isso. E falando em testes também, né, a gente falou muito do TPS, né, é importante dizer também que, assim, o TPS, ele é um escopo que é definido ali pelo TSE. Então, as urnas eletrônicas são testadas, o pessoal faz os testes que são executados, mas é no escopo que ele determina também. Então, não necessariamente a urna é testada como um todo. É o escopo que o TSE determina. Então, por exemplo, se ele acreditar, por exemplo, que o leitor digital não precisa ser testado, tudo bem, tá fora do escopo. Ele inibe aquele teste, né, ele? Exatamente, ele inibe aquele teste. Então, é o escopo que o TSE determina. Então, o TSE é quem diz o que a gente vai testar e o que a gente não vai testar. O que talvez aí não seja, cara, não vale a pena testar isso aqui, não queremos por determinada coisa testar dessa forma. Então, ele determina esse escopo de como que vai ser testado. E o pessoal, assim, nessas conversas que eu tive, inclusive, com esse auditor, ele falou, cara, eu tive, assim, eu vi que o pessoal realmente aplica os patches de correção quando é encontrado uma determinada vulnerabilidade, né. E nessas conversas, assim, cara, eu preciso saber como é que é desenvolvido uma Libre. Os caras chamam lá o cara pra conversar, o cara que desenvolveu a Libre, o arquiteto de software. Cara, eu preciso saber como é que esse hardware aqui funciona. Também, os caras chamam, então tem esse aparato ali legal. Ele é bem amparado, esse processo, né, não é que fica largado lá e você se vira. Isso, ele tem esse amparo. Por outro lado, também ele tem essas restrições, ou seja, tem coisas que ele não pode testar, ele não consegue testar. Então, tem esses dois viés. E você tem que passar um escopo também pra essa, né, tudo que você vai validar, né. Quando você vai fazer o teste da UNA, você vai passar um escopo, sem conhecer o ambiente que você vai testar, você desenvolve um escopo do teste que você vai fazer e você manda pro TSE. O TSE vai olhar aquilo ali e vai falar assim, cara, eu aprovo o que vocês vão testar. Beleza. Aí você entra lá no dia e faz os testes que você colocou. Ou ele pode falar assim, cara, não, esse escopo de teste aqui eu não quero que vocês testem. E pronto, você não vai pra fazer os testes. Mas existe todo o aparato. Assim, tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. Tem muita coisa que, na minha visão, tem muito pra melhorar dentro do TSE. Uma das coisas que a gente falou foi a questão de o código ficar aberto pro cara poder visualizar. Porém, cara, assim, são milhares de linhas de código. E o cara não pode utilizar nenhuma ferramenta, até porque tudo é controlado. E tem um tempo também, né, pra você executar. Geralmente, aí são quatro ou cinco dias desses testes. Fica aberto. Então, não ter alguns aparatos de algumas ferramentas acaba prejudicando, porque se você vai analisar, a gente sabe que trabalha aqui com desenvolvimento, você vai trabalhar com análise de código pra ver se tem alguma vulnerabilidade ou não. Cara, você coloca uma ferramenta pra trabalhar pra você, porque são muitas linhas de código. Imagina você passar por milhares de linhas de código pra você tentar identificar algum tipo de vulnerabilidade. Então, tem algumas restrições durante o processo que, ao meu ver, deveriam ser melhoradas. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, tem um aparato gigantesco por trás pra também apoiar e ajudar o pessoal que tá fazendo os testes ali dentro. Então, sempre tem que ter um balanceamento e é aquela história. Nada é 100%. Nada é 100%. Tudo pode melhorar. É, e não tem como a gente falar de um assunto tão eletrônico aí, né, sem entrar nesses detalhes, né. Então, chegou a hora aí do nosso quadro Papo Gui. Pessoal, a gente falou bastante aqui um pouquinho sobre o processo, né, sobre como o TC libera o código pra validar e tal, mas eu gostaria que a gente entrasse um pouco mais no detalhe da parte eletrônica ali de componentes da urna, né. Então, é sabido que hoje a urna tem uma parte física, que é o hardware, né, que ela é feita especificamente pra esse fim, né. E ela tem uma parte de software, que é a parte que a gente não vê ali, que tá rodando ali o programinha que computa os dados e etc, né. Vamos começar falando sobre a parte de hardware, né. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o negócio que eu achei interessante é que, por exemplo, esse hardware que o TSE utiliza nas urnas, ele é feito sobre licitação, né. Então, o TSE abre uma licitação lá com as especificidades e o negócio que eu não sabia, por exemplo, é que a urna não tem conexão com a internet. No hardware da urna não existe uma placa de rede, sei lá, um conector pra RJ45 com cabo de rede, nada, que permita ela estar conectada com a internet, né. Não sei se vocês chegaram a ver isso, essa parte, né. Isso é uma coisa boa, porque a gente sabe que se estiver conectado com a internet, o vetor de exposição é muito maior, né. Então, você ter essas restrições, por exemplo, se acontecesse, vamos pensar assim, uma questão, eu sou da área de segurança, né, então vamos pensar que se eu fosse invadir uma urna, por exemplo, o cara nem vai perder tempo em tentar invadir uma urna específica, uma por uma, porque ele sabe que isso é inviável, porque não tem conexões entre elas ali. Então, se ele fosse pra ter algum tipo de problema, é um, a gente chama de vetor de ataque, né, o cara ia perder muito tempo pra ir em várias urnas pra tentar fazer aquilo, né. Então, é uma coisa muito boa, porque traz uma restrição de acesso, né. Exato. Cada urna é um domínio ali, vamos dizer assim, né. Exatamente. Você teria que ir a cada urna dela, se você quisesse fazer um ataque externo. Como você falou, o hardware da urna, ele é todo, a urna é lacrada, né, a gente tem urna lacrada, e o hardware fica lá dentro. Então, tem algumas, vamos dizer, que tem USBs, né, que você pode fazer alguns tipos de conexão. Mas, ao mesmo tempo, porque o urna é lacrado, e ele fica, fica escondido. O USB não fica simplesmente visível ali pra você ir lá e conectar. Então, tem esses, esses procedimentos de segurança, isso ajuda bastante. E não ser conectado à internet, necessariamente ali, nesse ponto, ajuda muito. Inibe bastante coisa, né. É. Inibe, porque o atacante vai ter que trabalhar num nível superior. Vai ter que trabalhar num ataque em que acontece antes que a urna seja despachada. Ou seja, quando ela já tá dentro das, já tá ali dentro dessa lei de votação, cara, você fazer um ataque ali é muito irrisório. Talvez alguém até em algum momento, né, a gente sabe que não existe 100% de segurança, a gente sempre fala aqui, talvez em algum momento alguém consiga até fazer alguma coisa. Mas assim, vai ser em uma urna. O que vai ser afetado vai ser ali só. Não vai ter um aspecto muito gigantesco, assim, né. Você não consegue globalizar porque não existe uma rede que conecte uma urna na outra, né. Exatamente. Não tem a rede mundial de computadores aí que ela tá conectada. Então, sempre tá restrito ali. O cara ia ter que ir urna por urna no Brasil inteiro tentando fraudar ali, né, pra ser em loco. Ou como o Everton falou, o cara tem que atuar muito antes e aí a gente pega toda a questão de restrição de domínio ali, aonde que o negócio é feito, em ambiente e tal, que tem uma segurança muito maior, eu imagino, né, Everton. E depois, ou depois, né, depois que a eleição aconteceu, no momento de trafegar os dados pra sair do TSE ou alguma coisa, mas também é um ambiente que eu imagino que seja muito mais robusto pro cara conseguir fazer um ataque, né. Então, as urnas, a gente tá falando aqui das urnas que é o DRE, né, que a gente fala que é o Direct Record Electronic, que são as urnas que a gente tem a gravação direta dentro ali de uma rumo, né, pra quem não é tão técnico, né, mas é um armazenamento, né, onde vai estar aquelas informações. E essa é a urna que a gente utiliza hoje, que é a urna de primeira geração. Essas urnas, conversando ali com o auditor, cara, ele tem uma robustez gigantesca. Eu trabalhei já muito com perícia, a gente fala assim, quando vai fazer uma perícia no banco, por exemplo, a gente sabe que você vai digitar, por exemplo, uma senha, você digita a sua senha, no momento que você dá o OK, ele criptografa. A urna não. Ela, quando você clica em uma tecla, ela faz a criptografia daquela tecla. Então, a robustez criptográfica lá também, assim, é bem grande. Vale muito a pena. E aí, a gente está falando de um software que está gravando essas informações lá. E aí, a gente está pensando em como que a gente conseguiria aí ter vulnerabilidades. Talvez, um ponto que acho que acredito que a maioria das pessoas pensam, principalmente o pessoal que é voltado para a segurança, seria vulnerabilidades em relação ao software no momento de desenvolvimento. Que seria algo, a gente fala que é um insider, uma pessoa dentro de uma empresa que está desenvolvendo software para aquela funcionalidade, né? Então, se fosse acontecer, talvez aconteceria, seria o maior vetor de ataque possível de se acontecer, né? Mas, assim, existe uma série de outras, hoje não é claro como isso acontece, isso a gente sempre está conversando aqui, tem fé claro para as pessoas. Não é claro como é desenvolvido esse software e quais são as metodologias de segurança que são aplicadas dentro do desenvolvimento. Para qualquer empresa de desenvolvimento, a gente sabe que existem etapas que a gente verifica o código e passa por uma série de atuações. Porém, todo software é assinado, como a gente falou lá no comecinho, todo software é assinado, ele tem uma recorrência ali junto com o hardware para garantir que não seja alterado. Então, a partir do momento que sai o software de homologação para a produção, é aquele software que vai ser utilizado. Então, a gente não vai ter essa alteração nesse momento. E o hardware, me corrija aí, se eu estiver errado, mas existe um tipo de memória que, existem diversos tipos de memória, quando a gente fala, tem a ROM, tem a RAM, uma escrita, uma apagada escrita, mas existe um tipo de memória que ele é escrito somente uma única vez. Então, você escreve aquilo no componente e não tem como apagar. Para eu apagar, aquilo eu tenho que, sei lá, quebrar o componente e colocar o outro. e a urna, ela tem esse dispositivo que contém uma chave lá, de criptografia ali para garantir que, pelo que eu entendi, você garanta que, como você falou, o software tem a assinatura, então, que está rodando lá, quando o pessoal foi lá votar no Kalinosa, que lá digitava, aparecia a fotinha dele. Esse software, ele tem uma assinatura e essa assinatura, ela tem que bater com a que está nesse hardware, gravado lá uma única vez. Então, isso também auxilia no sentido do que, eu não consigo pegar um software pirata, vamos dizer assim, e colocar no hardware da urna, não vai rodar, porque imediatamente ela identifica que não é autenticado e desliga. E pelo lado do software, também, eu não consigo pegar aquele software da urna e rodar em um hardware que não seja compatível, porque ele também vai começar a rodar, vai ver que o hardware não está autenticado, vamos dizer assim, e também não vai rodar. Então, acho que isso traz um grau de robustez também maior. Você garante que o software, a partir do momento que ele foi gerado, que ele está em um ambiente de produção ali, que ele vai ser inserido na urna, que realmente aquele software é o que deve ser colocado naquele hardware. Porque, inclusive, esse processo de auditoria pública que aconteceria, poderia ser um risco, porque os caras têm acesso ao código. Se ele desse um control, cê naquele código ali, levasse para casa e rodasse o software, ele poderia criar um pendrive lá com uma votação. Ele não vai conseguir. Inclusive, quando a gente fala de medidas de segurança, a gente tem medidas administrativas, de processuais, de gestão, e a gente tem as medidas tecnológicas. O TPS, quando você leva, por exemplo, eu vou levar um Arduino lá, o pessoal lá conversando com o editor, falou que tem uma galera que levou um Arduino para tentar fazer um brute force. Então, um brute force, pessoal, para quem não conhece, é uma tentativa e erro para você quebrar as senhas. Então, ele executa uma tentativa e erro para várias coisas para tentar quebrar. É um processo extremamente exaustivo. Então, eles levaram o Arduino para colocar lá. Eles fizeram esses testes, deixaram rodando o brute force e, cara, o Arduino ficou lá com o pessoal. Porque, assim, esse teste é acompanhado pela BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, depois que acabam os testes, você não sai com nada de lá, sabe? Fica lá, né? Fica lá. Até que os caras decidam que, cara, esse hardware que não tem mais nada e possa devolver para os donos. Então, o pessoal não sai com nada de lá, assim, sabe? É extremamente restrito esse tipo de coisa. Os caras levam lá a inteligência lá para tentar trocar ou manusear ali as plataformas ali, mas não que eles não podem levar muito equipamento ou trazer embora, né? Eles não ganham uma urna para levar para casa. Fica uma semana com a urna lá e valida os seus testes. O ambiente é controlado, né? Os testes são extremamente restritos em termos de horário. Então, tem horário para começar e tem horário para terminar. Ah, posso ficar aqui e, sei lá, o cara está empolgado, né? Posso ir virar hoje? Não parar a madrugada. Não parar a madrugada para fazer os testes, os caras não deixam. Então, tem uma série de restrições. É assim, entrar com as coisas lá dentro, se você for entrar com alguma coisa, pode chegar e os caras entraram com a urna, passa pelo processo de homologação antes para ver se não tem nenhum script maliçoso logo ali dentro. Agora, para sair, para entrar, tem. entra, né? Não é para sair. Para sair, cara, isso é muito difícil. E não é uma... Eles não colocam essa complexidade, essa burocracia para dificultar. É porque é um risco, é uma abertura, né? Você abre o software para pessoas e, apesar da ideia desse programa ali, dessa cerimônia ser legal, que é, pô, auditar o código, pode ser que tenha uma pessoa ali mal intencionada que vai lá para ver processos ali que podem não estar bem maduros. Mas como o Everton mesmo falou, né? O processo de segurança de informação, ele passa por várias áreas, né? Então, não é só o software, não é só o hardware, é controle do ambiente, né? Aqui na KMM, por exemplo, a gente só consegue acessar com o crachá. Se você não é... Se está sem o crachá, é uma pessoa não identificada, você não consegue passar as barreiras ali, né? Então, segue na mesma linha, né? Sim, inclusive barreiras administrativas, né? Por exemplo, se eu passar o meu crachá para o Rui, isso tem que ser identificado que o Rui não sou eu. Então, tem que ter maneiras de se identificar. Duplo cheque, né? É, tem que ter maneiras de você até atuar em cima. Poxa, aconteceu isso, eu emprestei o meu crachá para o Rui. A empresa que está cuidando daquele ambiente tem que ter alguma ação para tomar em cima da KMM. Por exemplo, tem que ser uma ação, pode ser até uma ação educativa que a pessoa emprestou para não saber ou até uma ação mais assistiva, dar uma advertência para a pessoa, né? Existe em vários, a segurança acontece em vários âmbitos, né? Não só no ambiente tecnológico. É, e falando ali um pouquinho do software, a gente vê que para o software rodar, a gente precisa de um sistema operacional, né? para a tristeza de alguns aí e os fãs do Bill, não é um Windows que roda na urna eletrônica, tá? Então, o sistema operacional que roda na urna é um sistema que é feito pelo TSE, ele tem uma base Unix, né? Então, os caras pegaram o Unix lá e personificaram, que é a parte boa do do core do Unix, do Linux ali, você poder fazer isso, né? E quando a gente falou ali que não tem possibilidade de acesso via hardware para a internet, né? Por software também não. Então, esse Unix que roda, ele não tem nenhum tipo de driver, de nada que permita uma conexão com a internet, né? Ele é o Unix exclusivamente voltado para a conexão ali que é a USB, é disponível como o Everton falou, seguindo esses padrões que a gente falou aí de comunicação e autenticação e tudo mais, né? Legal, gente. Eduardo, fala um pouquinho para nós aí, você já viu alguma coisa assim, mas tem uma parte que também é de teste do software na votação mesmo, né? Que a gente está falando um pouco antes, né? Estamos falando de testar o código que roda na urna, de testar a urna, mas acho que o TSE promove testes depois que a urna está fechada e lacrada, né? Como que funciona? Você já presenciou alguma coisa? Eu nunca participei assim, Rui, de testes assim, o que se faz, né? São simulações, né? Simulações, né? Com candidatos fictícios, né? Bota lá no nonononono, né? Alguma coisa assim, né? Números aleatórios, enfim, para efetivamente, assim, né? Garantir. Testar ali a questão ali, né? Do software que está embarcado ali naquela urna ali. Mas são sim feitos testes assim, pré-eleições, né? Para garantir que lá no outubro, né? As coisas funcionem da melhor maneira. Então sim, são feitos testes aí pelo TSE. É legal a gente falar isso porque para quem é da área de software e conhece um pouco da área de teste, sabe que na parte de teste e segurança, eu imagino que seja assim também, Everton. não existe melhor ou pior, né? Ah, não, vamos fazer o teste aqui da parte do software aqui, do código, porque é melhor do que testar lá na hora que está funcionando. Não, cara, tudo que você faz agrega, né? Então, cara, testar o hardware antes, testar o código antes, testar depois que fechou a urna, votar no nononono lá, ver se registra, tudo isso auxilia e corrobora porque o negócio funciona bem lá no dia, acho que 3 de outubro, não sei quando que vai ser seleção, mas é lá em outubro, né? Isso é legal, na parte de segurança a gente sempre fala, né, que a segurança é construída em camadas, igual você falou. Então, você faz uma camada, faz uma segunda, uma terceira, uma quarta, né, para garantir que o processo vai estar executando, na parte de teste a mesma coisa. Então, quanto mais camadas viáveis você conseguir colocar dentro de um processo para você fazer verificação, quanto mais discussão tiver para ver se aquilo realmente que a gente está utilizando realmente é algo bom, cara, é melhor. Vai ser melhor. A gente vai estar testando, vai estar verificando, vai estar encontrando, vai estar buscando novas tecnologias para que a gente consiga agregar e trazer mais coisas. Porque, assim, a gente sabe que a tecnologia ela não para, né? A gente está trabalhando aqui nesse meio e a gente sabe que hoje a gente tem um padrão de tecnologia, passa daqui a 2, 3 meses e a gente já está em outro. Vai surgindo muita coisa, tem muita coisa nova que vai surgindo. Então, você fazer esses testes e você ter essa capacidade de conseguir agregar valor ao que você está verificando, se realmente é viável para um processo, principalmente um processo eleitoral, é muito legal. É, tem um dos artigos que a gente acabou vendo aqui para construir essa conversa, ele fala bastante da parte técnica específica, né? A gente não entrou no detalhe do detalhe aqui, mas tem algoritmos lá, por exemplo, de criptografia de 512 caracteres. É um negócio extremamente robusto. Até a gente falou um pouquinho disso lá no papo de criptos, né, Renan? Então, vamos deixar aí também na descrição e quem quiser seguir o papo das criptos lá que foi bem bacana. O Fábio participou com a gente que é o nosso Head de arquitetura e segurança. Ele explicou o que era um token lá, então, para a galera que não está familiarizada dá uma olhada lá depois, né? Mas é isso aí, galera. Então, você pode estar perguntando, pô, Rui, eu não estou nem aí com as eleições, né? Eu vou votar em branco, né? Não sou nem de A, nem de B e tal, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Então, a gente chama o nosso último quadro aí que é o E Eu Com Isso, né? Então, Pathy, roda a vinheta para nós. Boa, gente. Então, E Eu Com Isso, né? Pô, a gente falou muito aqui da urna, do processo de validação e etc., mas, cara, o que que dessas tecnologias eu consigo utilizar no dia a dia, né? Eu dei um spoiler um pouquinho, agora um pouquinho, né? Sobre a questão da cripto e tal, a gente pode comentar sobre isso, mas um negócio que eu vi e que está bastante em voga, e a gente até estava conversando um pouco antes aqui, é sobre um sistema embarcado, né? Sistema embarcado, para quem não sabe, é aquele sistema que vem no dispositivo que você compra lá, no teu micro-ondas, no teu carro, onde quer que seja, é o sistema que gerencia isso. E o sistema da urna é um sistema embarcado, porque ele já vai junto com o hardware, né? Mas a gente vê hoje que, por exemplo, o micro-ondas na minha casa é aquele cimprão lá, né? Cara, você digita lá, o tempo aperta, ok, funciona. Tem os programas de pipoca lá, os negócios assim. Nunca ninguém usa. Nunca ninguém usa, né? Sempre vai no mais 30, né? Mas é o sistema embarcado. Só que a gente vê que cada vez mais isso vai se aprimorando, né? Estava comentando com os meninos aqui. Esses dias eu saí na estrada, para mim o pneu estava ok, estava andando ali, andei uns dois quilômetros, o carro já apitou. Cara, teu pneu precisa calibrar. Tipo, quem que fez isso? O sistema embarcado, o software que está dentro do carro ali. Então, a gente vê que isso vem sendo aprimorado a cada dia, né? A gente estava falando sobre os smarts e tal. Então, é um tipo de tecnologia que eu acho que cada vez mais a gente vai vendo o dia a dia, né? Hoje a gente já está acostumado a ver na televisão, acessar o Netflix e tudo mais, mas cada vez mais vai entrar, principalmente na nossa rotina do dia a dia, né? A gente estava falando aqui sobre geladeira, ainda é um pouco distante, mas vai rolar. Hoje tem alguns softwares de geladeira ali que é quase uma Netflix ali, rapidinho, mas daqui a pouco vai fazer compra sozinho para você. Você vai dizer, eu não quero que tenha menos de 5 litros de leite aqui, senão já pode fazer a compra no mufato. Para garantir a dieta do bodybuilder. Para garantir a dieta ali, né? Para não faltar, não falhar na dieta, não fazer uma refeição livre ali sem querer, mas daqui a pouco isso vai se tornar uma realidade não muito distante, né? É. E o legal dessas tecnologias que a gente vê, né? A gente saiu de um papo lá que a gente estava com as urnas, né? Cara, tem muita coisa que a gente pode aplicar de lá e trazer para cá, né? Hoje a gente não passou muito pelo papo, o Calinowski até comentou aqui, mas existem urnas que são de segunda geração, que elas imprimem um papel, como a gente falou no começo, não é o papel que se leva para casa, pessoal. É o papel que você coloca para fazer o double check, que já é uma dupla checagem, né? Assim como tem urnas aí de terceira geração, que são as AC2, que o pessoal já está utilizando RFID para fazer essa dupla verificação e até mesmo a tecnologia de blockchain para fazer essas autentificações. Então, vejam que é um negócio extremamente recente e o pessoal já está debatendo e verificando as utilizações. São coisas que a gente pode trazer muito para o dia a dia. A gente falou muito aqui desse software desembarcado que vai trazer, vai afetar a computação ubíqua, vai vir para ficar, isso aí não vai mudar. Tem muita gente que tem Alexa em casa e sabe, já começa a fazer um monte de integração, um monte de coisas, e coloca lá, cara, eu já vi, por exemplo, uma banheira, por exemplo, que o cara sai do trabalho e fala assim, ah, eu quero que a minha banheira daqui a 15 minutos tenha tantos graus. Cara, ele coloca e o negócio funciona. Tem as coisas boas, mas, cara, sempre vai ter alguém que vai tentar utilizar isso também para o lado mau. A gente sempre estava brincando até com os meninos aqui um pouquinho antes, e vai chegar um momento que alguém vai chegar e vai falar assim, cara, vai pegar um hands-ray aí no seu fogão, na sua gelada. Vai ligar sozinho. E ele vai falar assim, vou ligar e ir para você se me pagar em Bitcoin. Cara, vai acontecer coisas assim. Em algum momento. E a gente tem que sempre estar preparado e estudando essas novas tecnologias, aprendendo com elas e trazendo para dentro. A gente não tem que ter medo de incorporar as tecnologias no dia a dia. A gente tem que ter sempre o cuidado, obviamente, de testar, conhecer, ver até onde a gente consegue ir. Mas é muito legal essas discussões para a gente ver o que a gente consegue aplicar dentro. É, qualquer tecnologia que se propõe ou qualquer processo que se propõe a ser pioneiro na tecnologia acaba nutrindo a cadeia, né? A Fórmula 1, por exemplo, eu acho que é um exemplo muito prático do quão contribuiu para a mobilidade dos carros, né? Capacete, freios, ABS, veio tudo isso aí da Fórmula 1, que era a pioneira de tecnologia para carros, né? Então, a segurança que as urnas, que esses processos de criptografia trazem, acabam nutrindo e gerando mais tecnologia para as outras plataformas. Várias outras coisas, né? Como a gente comentou ali das criptos e tudo mais, né? A gente vê que existe uma semelhança ali, né? Entre as formas de... É, entre as formas de verificação e tudo mais, né? Então, a gente não está restrito a um pequeno escopo, né? Você falou da Alexa, essa semana eu tive acesso a uma história engraçada que minha sobrinha, esses dias, chegou. Falou para a Alexa, ela vai ter um irmãozinho daqui uns dias, né? E ela falou para a Alexa tocar uma música para o nenê dormir. E daí ela começou a tocar um funkzinho, sei lá o que que deu. E aí, ela começou a chorar, falou, não, Alexa, não, não é essa música e tal. A mãe dela teve que correr lá, acudir e tal, porque entrou em desespero que a Alexa não deu muito certo a tecnologia. Tem isso também, né? Tem a parte líquida. E acho que, talvez para a gente fechar aqui, o Eduardo comentou um negócio sobre os dados, né, Eduardo? Você falou ali, pô, o TSE depois fornece os dados da região demográfica, qual população ali, bairro, ou talvez quando está falando em cidade e tal. Cada vez mais, com essa utilização de mais sistemas embarcados dentro das nossas casas, de criptografia, comunicação e tal, cresce a vertente e para a gente falar muito sobre a segurança de dados, né? Então, esses dados passam a ser, os caras falam que é o ouro, né? Não sei se você procede, mas é o ouro aí da nossa época, né? Porque em posse disso, o cara pode fazer muita coisa, né? A gente nem sabia, tipo, qual que é a tendência de consumo de um determinado bairro, ou quarteirão, ou de consumo de um carro, enfim, isso dá poder para fazer muita coisa, né? Cara, teve uma empresa que, nessa parte de dados e proteção de dados, também eu conheço um pouquinho, mas... Eu falei que o Everton é o xerife, essa parte de proteção de dados, para vocês terem uma ideia, teve uma empresa na Inglaterra, que ela foi multada, por manipulação, realmente, de redes sociais. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que o Rui é um candidato e o Renan é outro, né? E aí, eu tinha, eu tenho pretensão de votar no Rui. Então, começaram a aparecer algumas notícias ruins sobre o Rui, até algumas fake news. E muitas coisas boas sobre o Renan. Então, elas conseguiam manipular para que essas informações chegassem em grupos específicos de pessoas. Durante a investigação, essa empresa, inclusive, ela teve uma multa bem pesada pela GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados lá da Europa. Porque, assim, eles tinham as informações para saber, assim, eles sabiam até quais eram os cachorros que tinham no quarteirão, quais eram as raças e as cores deles. Nossa! Então, olha o nível... Mas esses não votavam ninguém, né? É. Mas olha o nível... Não sabia, não. Não sabia. Informações que os caras conseguem. E isso tudo visualizando feeds e uma série de outras informações que o pessoal acaba postando na internet. E muitas vezes, o pessoal tem mania de criar redes sociais aí no modo público, né? Então, cara, se você deixar algo no modo público, qualquer pessoa tem acesso. Então, olha a quantidade de informação que nós disponibilizamos, mesmo sem querer, e a quantidade de impacto que ela pode trazer para o teu dia a dia, né? Então, você pode ser, entre aspas, até mesmo manipulado por causa desses dados que você mesmo expõe. Existe uma série na Netflix que aborda bem esse tema aí, me fugiu o nome agora, mas exatamente essa situação de você... Como... Ah, você pensa que, poxa, a rede social não vai mudar o meu voto. Eu estou bem decidido em quem que eu vou votar, qual é o meu posicionamento político. Mas aquilo, ao longo de semanas, meses, vai minando, né? Vai minando, e você consegue, sim, conduzir um pensamento coletivo ali através de notícias. Boa, gente. Pessoal, acho que é isso. Nosso papo hoje era esse aí. Agradeço a participação de todos. Nossa, estou me travando tudo aqui. Não vou me chamar de host, mas... Na linguagem política ainda, vocês querem fazer as considerações finais aí, mas... Agradeço, Renanzeira, pelo co-host aqui. Everton, obrigado, cara. Tua presença é fundamental, porque a gente não sabe, o Everton, a gente não estava achando ele, a gente achou que o pessoal tinha sequestrado. Falou, cara, não vai dar para gravar assim, o Everton aqui vai ser complicado. Então, obrigado, Everton, pelo esforço de estar conosco aí, gente. Com a gente, né? E Eduardo, obrigado, cara, por trazer esse viés que a gente não tinha aqui, né? Então, conhecer um pouquinho sobre o outro lado aí das urnas. Eu me despeço aqui, tomem cuidado com o que vocês pedem para a Alexa. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixe seu like, curta, compartilhe, faça tudo o que você puder nas redes sociais com segurança. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.